A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir, votar proposições da comissão. Passa a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação em plenário. Projeto de lei 2.127 de 2024. Projeto de lei análise pretende instituir o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, GEOSP, pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, com interesse coletivo de utilidade pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.127 de 2024, primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Saúde, com a emenda 4 da Comissão de Administração Pública. Com a aprovação do substitutivo 1, ficam prejudicadas as emendas 1 a 3 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. É em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Peço vistas, presidente. Foi pedido vista regimental, concedida a vista. Cumprida a finalidade da reunião, pela ordem, sim? Deputada Beatriz Serqueira. É só para explicar, presidente, que esse pedido de vistas é do nosso bloco, Democracia e Luta, que nesse momento está representado por mim e pelo deputado professor Clayton. Então, é uma ação em conjunto do nosso bloco, pelas críticas, discussões e contrariedade que nós temos com esse projeto de lei. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura data e em seus trabalhos.